Infelizmente chegamos a conclusão, pra nós comprar a raspa não compensa Saiu pra gente 1 real o quilo O milho tá 68 aqui, sai 30 centavos de diferença Pra nós comprar não compensa Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza pura? Aqui com nós tá 100% hein? Então pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Jefferson, beleza? Então pessoal, hoje nós viemos aqui fazer o vídeo da parte 2 das cascas da mandioca Tá ok? Bora pro vídeo Aí pessoal, aqui em Goiás a chuva tá braba Deu uma canseirinha pra nós estar secando essa casca Mas nós trouxemos essa carretinha aqui lotada Se você ver no vídeo anterior aí, vocês vão ver Lotada essa carreta E deu muita casca, nós vamos triturar ela agora Aí pra vocês verem Sequinha as cascas Tá vendo? Sequinha E nós vamos tá triturando ela Vamos ver quantos quilos que deu Nós tiramos ali 50 quilos Pra gente fazer uma base mais ou menos De quanto vai dar Né? 50 quilos Pra ver quantos quilos que a gente vai tirar Dela depois de seca Beleza? Olha o Antônio aí ó Só comendo a bananinha né Toi? Não posso falar agora que eu tô com a boca cheia Aqui Tônio, como é que é? Não posso falar que eu tô com a boca cheia É isso aí Aí pessoal, essa aqui ó Dá 50 quilos Aí o Tônio tava com a boca cheia Olha aqui que coisa mais ruim aqui ó Olha pra você ver Tanto que é ruim ó Maravilha hein Coisa boa Mas é isso aí ó Essa aqui deu 50 quilos Essa aqui nós vamos moer primeiro Ela 50 quilos molhada Vamos moer primeiro Pra gente ver quantos quilos Que 50 quilos vai dar dela seca Só a farinha Pra gente ter uma base mais ou menos Tá ok? Então daqui a pouquinho a gente tá voltando aí pessoal Aí Aí pessoal, tamo acabando de nos tacar aqui ó Colocando o saco Colocando o saco aí ó E daqui Nós tamo colocando aqui ó Na carretinha já ensacadinha aqui ó Agora é só chegar e moer Quebra muito viu? Não sabia que quebrava tanto Mas quebra muito né Toi? Quebra Deu uma quebrada boa Quebra mais de 50% Mas vamos ver o que que vai dar ali agorinha O outro saco de 50 tá ali ó Pra gente fazer o teste Vamos ver o que que dá agorinha Agorinha nós temos o resultado Daqui a pouquinho nós temos o resultado aí Acabando aqui Aí pessoal, vamos ver a hora da verdade aqui agora ó Balança ali Isso aqui tá o saco 50 kg ó De raspa que nós Que nós separamos Vamos ver quantos por cento vai dar 12 kg lá Pessoal então 50 kg de raspa É verde Deu só 12 kg ó 38 kg de água É Vamos ver o que que vai dar aquela carretada lá Aí pessoal Tinturadorzinho no guia Esse é o melhor que tem Não tem outro Nossa amiga Antônia aí Um manejo aí né Nivaldão tem aqui até o misturador Uma fábrica de ração montada completa né Nivaldão Isso aí Fábrica de ração montada completa Coisa boa viu Coisa de primeira Só o ouro né É assim mesmo Tem que ser bom mesmo O tamanho desse motor Agora o Tonho vai operar aí a A moleca né Tonho É ué Vamos botar a farinha tá Daí do lado de cá Tá 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 Música Nós acabamos de moer aqui, tem efeito? Música Olha como é que ficou Perfeito garoto É isso aí, agora nós vamos pesar E ver aqui Fazer as As contas Aí pessoal, como é que ela fica Isso aqui é só a casca da mandioca Ficou boa Ficou boa, saiu Só que não rende muito não Não rende muito não, né Tony Deu o que? Quatro sacos? Como é que trata lá na Bahia, Tony? É raspa Só na raspa Forcada é tudo na raspa Mas lá dá inteira, não moe não Só na... Inteira mesmo Aí ó, ficou boa Cheirosa, né? É, vamos pesar agora Pessoal, fizemos aqui ó Finalizamos aqui a moeção Aqui E Saiu pra gente Deu 136 quilos Nós gastamos 130 reais Pra buscar aquele tanto de raspa Do outro vídeo Infelizmente Chegamos à conclusão Pra nós comprar a raspa Não compensa Saiu pra gente Um real o quilo O milho tá 68 aqui Sai 30 centavos de diferença Pra nós comprar Não compensa Infelizmente Então se você tem aí Na sua chácara Compensa Que você não vai pagar nada Mas a gente que compra E busca Não compensa Tá ok, pessoal? Olha aí pra você ver Não compensa Comprar pra fazer Muito trabalho E não compensa Saiu a um real O quilo Beleza?